E aí galera beleza esse vídeo aqui é para explicar uma coisa que aconteceu ontem cara tô até um pouco sem sem fazer muito vídeo é mas ontem quando tava voltando aqui para casa eu vim pela br e tava um acho que 100 km por hora 100 km é isso e eu passei num trecho que tava um pouco escuro eu até fui reduzindo a velocidade sendo que eu acabei passando por cima de um buraco velho a última buraco a moto se desestabilizou e foi lona cara que porra ainda tá doendo um pouco e o pior que eu nem fui para o hospital sou teimoso mas aí estabilizei com a moto e cair no meio da pista sair virando cara foi uma cena horrível e o pior velho que eu tava com esse capacete aqui ó ele não não é bom você utilizar esse capacete pelo menos quando for para br é esses locais que você vai acabar indo um pouco mais rápido tava com esse capacete aqui ó muito famoso pelo meio da galera que gosta de dar um grau né pá mas cara não é bom sorte que na hora do acidente eu não bati com a cabeça em canto nenhum foi mais o resto do corpo deixa eu ver aqui te mostrar pra vocês ó braço todo relado aqui velho merda braço e a perna toda relada e eu tô sentindo uma dor aqui eu não sei o que aconteceu nessa parte mas tá doendo bastante tá um pouco encheado também em compensação olha como a moto tava não aconteceu nada 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 mesmo foi incrível o que aconteceu ai não aconteceu nada velho ela caiu por aí por esse lado aqui ó aí dá uma ligada na carenagem nada 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 mesmo pra dizer que não aconteceu nada aconteceu a manete de freio entortou entortou a manete de freio bateu aqui tá e a lente da do pisca tá vendo tá uma história daqui ó mas a carenagem nada o aqui né o nada esse aqui acho que é sujeira sujeira vendo é nada com motor entortou aqui o pedal de apoio é a borracha que isso aqui foi o que salvou velho salvou é mas de carenagem que é um pouco pra mim acho que o mais importante é a carenagem não aconteceu nada ó nada 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 mesmo e pegou aqui o protetor do escape mas isso é tranquilo depois troca um pouco no escape aqui mas em resumo a moto tá intacta 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 mesmo tá bom é só recuperar agora pra depois começar a gravar mais vídeos esse vídeo é mais pra falar pra vocês e mano eu vou tomar mais cuidado da próxima tava escuro tava de noite e eu ainda tava rápido passei por cima do buraco a prefeitura também não fez a parte dela né pista toda esburacada aqui em recife mas apesar que em todo canto eu acho que tem isso mas é isso galera tô bem já tô já tô me recuperando e é isso já já a gente tá de volta valeu aquele velho abraço fui é isso já 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 é isso